A Vilma falou um depoimento dela que eu postei ontem. Eu vivi, eu vivo, né? 11 anos na Suíça e em apenas um mês e meio estudando com a Jaque, eu escutei, aprendi palavras que nunca tinha ouvido na minha vida. Então, como assim, Jaque? Como que isso é possível? Porque eu não te ensino aquele alemão pra você se virar nos 30. O vocabulário do aeroporto, o vocabulário pra falar dentro do avião, no McDonald's. Eu não ensino isso pros meus alunos. Eu ensino o vocabulário da vida real. Por isso que o nome é Método Spindler Alemão pra Vida. Eu te ensino tudo. Pra você ter chegado num ponto que onde você estiver, qualquer lugar que você estiver, você vai ouvir aquelas palavras, mesmo que você nunca use, você vai ouvir aquelas palavras, você vai dizer, caramba, eu sei o que é isso. No filme, ah, eu sei o que é isso, eu aprendi outro dia na aula da Jaque. Olha que legal, isso é muito prazeroso você ouvir, entender e assim também poder usar quando quiser. Obrigado. 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 Obrigado.